Eu só queria mostrar aqui pra vocês, são coisas que a gente não encontra aí pelo YouTube ainda Essas imagens estão todas nesse site Bilibili, que é um YouTube chinês maluco Os chineses estão começando a receber aí o Retroid Pocket 2, mas mal posso esperar pra receber o meu Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor e é mini Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis Mas e vocês? Como que vocês estão? Hoje eu tenho uma parada interessante pra gente olhar aqui Vocês se acompanham o canal já devem ter ouvido falar do Retroid Pocket 2+, É talvez um dos consoles mais esperados por mim, porque é o primeiro console portátil que eu comprei, foi um Retroid Pocket 2 E a evolução que a gente teve do 2 pro 2+, é muito grande e eu gosto de chamar ela de revolucionária Vou explicar porquê 99 dólares é o preço base desse console Ainda tem um frete que é mais 12 dólares, então ele acaba saindo por 111 Mas mesmo por 111, tudo que ele promete entregar, que era só até então Gamecube, alguns joguinhos Parece que é um pouco mais do que isso Aqui no Brasil ninguém recebeu ainda, lá nos Estados Unidos, que eu saiba, ninguém recebeu ainda Mas existe esse site chamado Bilibili, que é um site tipo um YouTube chinês E tem uns vídeos de uns chineses lá dentro postando teste de Playstation 2 dentro de um console de 99 dólares É algo revolucionário, único e eu queria assistir aqui com vocês Eu já assisti na verdade, então não há um react Tem vídeos novos que eu não vi ainda, então esses vão ser mais react Mas vou clicar aqui no primeirinho e vamos dar uma assistidinha Olha só que coisinha linda Isso aqui é o Final Fantasy XII rodando bonitinho ali dentro Tá rodando a versão chinesa, provavelmente Mas olha só que belezinha, cara Tá rodando bem, tá rodando bem É uma telinha pequenininha, mas pô, tá melhor do que eu imaginava que fosse rodar É o mesmo jogo, eu acho, só que jogando uma outra parte, não é? Ou é o mesmo que eu abri antes? Andando aí pelo castelo também Vamos ver se esse aqui é um pouco mais longo De repente interage com algum outro NPC, só pra gente ver Opa, deu uma travadinha, parece Ah não, tá numa luta Hum, legal Dá pra lutar Olha só que legal, gente Tem personagem ali, pô, legal A animação da luta rolou, não caiu aqui muito o frame Deu uma caidinha agora, mas nada que incomoda tanto Bem, bem maneiro Impressionante, na verdade Imagina só poder jogar esse jogo nesse corpinho por esse precinho Como eu já falei e repito novamente É algo revolucionário Ah, tô muito animado pra receber o meu Vamos dar uma olhadinha aqui, o que mais que a gente tem Esse daqui, eu acho que ele vai rodar Dreamcast Eu não sei que plataforma é essa O que que é isso? Ah, o do tamborzinho É, o Wii Eu acho que era no Wii que tinha esse tamborzinho Tá rodando bem, tá rodando bem Se for Nintendo Wii, tá rodando muito bem Eu acho que é o Wii Eu acho que é o Wii esse joguinho aí do Taki Esqueci o nome desse, desse, desse tamborzinho Deixa eu ver se aqui no final ele abre alguma coisa Tá rodando legal Até que o jogo é todo 2D também, né Mas, pô, tá rodando muito bem Que jogo é esse? Que amo é esse? Isso daí parece pelo FPS Parece tão retro aqui mesmo, né Mas é mais fácil de rodar Isso daí a gente já meio que sabia que ia rodar 60 frames cravado Eu quero ver coisa pesada Esse daqui, o que é isso daqui? É um jogo diferentinho também Mas também tá aqui no RetroArch, provavelmente Não é um jogo tão difícil Tá no 60 cravado Bonito o jogo, legal, tá rodando bem Mas eu quero ver, quero ver jogo 3D Esse daqui eu não faço a menor ideia de que plataforma que é Isso daqui é uma contagem de framerate Eu não sei que contagem, de que epic é isso Mas tá rodando legalzinho até Nada mal, nada mal Vamos ver o que mais que tem Ah, aquele vídeo ali eu sei que é do Retroid Ó, esse daqui postaram hoje, eu acho Esse daqui eu não tinha visto ainda Vamos ver, um Dreamcastzinho O que que ele vai rodar? Um Shenmue Vai rodar um... não sei Sonic Eu acho que é só o que tem, né? Quase Eu imagino que vai rodar 100% Deve ser... é muito potente essa placa Pelo menos tá surpreendendo muito, assim Do que ela tá sendo capaz Vamos ver... Eu tinha visto aqui relacionado há pouco tempo atrás Cadê? 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 Esse daqui é o de GameCube Rodando no Dolphin MMJR E olha só como que tá rodando também Liso, liso, liso Tá ali fixo no... Não tá fixo, né? Na verdade tá variando entre 30 e 27 28 Eu vi ali chegando uma hora no 22 ou 23, talvez Mas esses jogos de corrida Muitas vezes eles não... Nem todos Mas alguns não dão slow Quando descem a velocidade Até tantos por cento Então pode ser que esse jogo aqui Esteja de fato rodando a 100% da velocidade É um jogo de GameCube E que tá rodando bastante bem aqui A gente já viu alguns testes também De... Zelda Wind Waker Que tava bem maneiro Então GameCube também Tem alguns títulos que tão rodando De forma interessante ali dentro Infelizmente eu vou viajar agora no dia 23 E talvez se ele chegar aí entre o dia 23 e o Natal Eu não vou conseguir fazer um unboxing na hora Mas se ele chegar antes disso Prometo que eu faço um unboxing aqui pra vocês Então se você não tá inscrito ainda Se inscreve aqui no canal Clica no sininho Deixa o like Comenta aqui embaixo Quero saber se você comprou o Retroid Pocket 2+, Se você tá interessado em comprar ele Tá só esperando uns reviews É... Tô a fim de saber Galera, muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e é mini Aqui e em todas as redes sociais E como sempre Eu volto no instante Tchau 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 Tchau